Oi lindezas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu trago um vídeo aqui nesse canal muito, muito pedido por vocês, tanto aqui do YouTube, como as seguidoras lá do Instagram, que é como eu faço pro meu cabelo cacheado ter tantos day afters e durar tantos day afters assim. Recentemente eu tenho trazido pra vocês vários vídeos de uma semana do meu cabelo na real, mostrando como eu faço, como eu cuido, quantas vezes eu lavo na semana, mostrando os produtinhos que eu uso nele. E vocês têm me perguntado muito sobre isso, porque eu lavo meu cabelo bem pouco, eu lavo ele no máximo duas vezes na semana, e vocês têm bastante curiosidade de como eu faço pra ele durar tantos dias bonito, com os cachos definidos, como eu faço pra ele realmente durar tantos day afters. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as minhas diquinhas essenciais que eu uso e faz diferença pra mim no meu cabelo, e que eu sinto sim que fazendo essas coisas o meu cabelo dura bem mais day afters. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, agora no início do vídeo eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, que isso me ajuda muito, muito pra gente poder crescer aqui no YouTube e bater logo 5 mil inscritos. Ah, e outra coisinha, gente, eu tô aqui com a minha garrafa d'água, porque eu bebo muita água e quando eu fico aqui conversando com vocês, minha garganta fica muito seca e eu preciso beber água, tá? E o caderninho que eu anotei todas as diquinhas pra mim poder falar aqui pra vocês e não me perder. A primeira dica e uma das mais essenciais pra vocês terem um bom day after e o cabelo de vocês durar muitos dias bonito, faça uma boa finalização, faça uma boa fitagem. Por quê? Eu sinto essa diferença no meu cabelo quando eu finalizo o meu cabelo com calma, com cuidado, faço uma finalização bem estruturada, divido ele em várias mechas, pego e faço uma boa finalização, faço uma fitagem legal nele. Quando eu faço realmente esse capricho, essa finalização mais estruturada é com fitagem, o meu cabelo dura muito os dias de day after. Ele dura de 3 a 4 dias de day after com os caixos perfeitos. Hoje mesmo, gente, é segunda-feira e eu lavei esse cabelo na sexta, pra vocês terem ideia. Então, quando eu pego ele e faço uma boa finalização, uma boa fitagem, eu sinto que ele dura muito mais dias com os caixos definidos. Então, a primeira dica é, faça uma boa finalização. Por quê? Quando eu pego o meu cabelo, faço aquela finalização só por cima, passo o crânio por cima, não divido ele em mechas, não faço fitagem, ele dura só um dia, dois dias bonito, e no segundo dia já tá com o cabelo assim, todo bagunçado, todo esvoroçado, e não fica legal. Então, se você quer lavar o seu cabelo menos vezes na semana, faça uma boa fitagem, capricha na fitagem, na finalização, que você vai ter muito menos trabalho. Por quê? Se você não capricha na fitagem, o seu cabelo vai durar menos dias bonito, e tendo você a ter que lavar ele mais vezes na semana, isso vai te dar muito mais trabalho. Então, se você lavar ele, caprichar na finalização, você vai ter que lavar ele bem menos vezes na semana. Outra diquinha também aí, sobre produto, use um gel ou uma gelatina na finalização. O que que eu faço? Eu finalizo todo o meu cabelo com creme, e no final da finalização, eu venho amassando bem ele, com um gel ou uma gelatina, que eu goste da minha preferência. Você pode usar a que você goste aí, em várias da Salon Line, que eu amo. E eu sinto que esse cuidado, de vir com o gel ou a gelatina, amassando as pontas do cabelo, faz com que os cachos durem mais dias bonito, porque as pontas ficam mais fixadas, e o cabelo não desmancha tanto, e os cachos, assim, consequentemente, duram bem mais. A minha quarta diquinha é, usar uma fronha de cetim, ou uma touca de cetim. Quando nós usamos uma fronha de cetim, ou uma touca de cetim, no nosso cabelo, que é um cabelo cacheado, um cabelo ondulado, um cabelo crespo, o nosso cabelo não bagunça tanto, na hora que a gente vai dormir. O que acontece? O contato do nosso cabelo, com o algodão, com a fronha de algodão, faz com que o nosso cabelo tenha um atrito, e fique muito mais arrepiado, e assim os cachos vão desmanchando bem mais rápido, e o nosso cabelo não dura tantos day afters, assim, como a gente gostaria. Então, o uso da fronha de cetim, ou de uma touca de cetim, se você preferir, faz toda a diferença no nosso cabelo. Porque enquanto nós estamos dormindo, a gente vai virando, vai mexendo de um lado pro outro, e o nosso cabelo bagunça muito durante o sono. Então, pra mim, eu sinto que sim, faz toda a diferença usar uma fronha de cetim, ou uma touca de cetim. Inclusive, peguei meu travesseiro, pra mostrar pra vocês. Eu coloquei essa fronha de cetim ontem nele, inclusive, que eu lavei ele, e coloquei a minha fronha de cetim. A minha é da loja Super Cacheada, é super em conta, gente. Vocês comprarem essas fronhas. Se você não quiser comprar a fronha em si, compra um tecido de cetim, pede pra alguma costureira fazer. É super simples de fazer, essas fronhas de cetim. Ou então, faz igual eu, gente. Eu, por muito tempo, não tive fronha de cetim assim, bonitinha. Eu, por muito tempo, que eu fazia, eu pegava as minhas blusas de cetim, e cobria o meu travesseiro, com as blusas de cetim que eu tinha. Então, isso já fazia toda a diferença. Se você não quer gastar dinheiro comprando uma fronha de cetim, ou mandando fazer numa costureira, eu indico você a pegar alguma blusa, algum tecido, algum pano que você tem aí na sua casa, que seja de cetim, e coloque no seu travesseiro, e teste aí, que eu tenho certeza que vocês vão sentir diferença, no frizz do cabelo, principalmente. O frizz diminui muito. Ou, então, use uma touca de cetim. Se você não quer deixar a sua cama, com a fronha diferente, do seu jogo de cama, né? Porque, às vezes, eu sinto isso, eu vou colocar um jogo de cama, e tá só o meu travesseiro com a fronha diferente, eu fico, poxa, fica tão bonito o jogo de cama completo. Se você preferir, você pode optar pela touca de cetim, que também é maravilhosa. Essa minha também é da loja Super Cacheada, e o que eu acho bacana deles é que eles têm tamanho de touca, gente. Essa touca deles aqui é tamanho GG, o que faz toda a diferença pro meu cabelo, porque antes de conhecer a loja Super Cacheada, eu não achava uma touca que dava o tamanho do meu cabelo, com que ele pudesse ficar todo dentro da touca. Sempre ficava saindo cabelo, porque as toucas sempre ficavam pequenas no meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo, e tenho um cabelo grande. Então, o legal da loja Super Cacheada é isso, que lá vocês podem escolher os tamanhos PMG ou GG, e faz com que seu cabelo fique certinho dentro da touca, né, gente? E nessa loja, gente, tem várias estampas lá de toucas que vocês podem comprar, tá bom? Não é publi, é que eu realmente gosto muito do produto deles, eles me mandaram vários recebidos aqui em casa, e eu uso muito esses recebidos que eles me enviaram, como a fronha de cetim, touca, vários produtinhos que eles têm lá, que são maravilhosos para o nosso cabelo cacheado, né, gente? Imagina, uma loja especialmente para cabelos cacheados, a gente ama, não é mesmo? Ou então, como eu falei, vocês podem pegar uma blusa e amarrar no cabelo de vocês, que também super funciona, ou vocês podem também comprar um tecido de cetim, levar em uma costureira, e pedir para eles fazerem uma touca, né, comprar o elástico. É algo super simples de fazer, que eu tenho certeza que é super em conta, e que vocês vão sentir diferença aí no cabelo de vocês, em relação ao frizz, no day after, tá bom? E outra coisa que eu sinto que faz super diferença, gente, jogar o meu cabelo para cima na hora de dormir. Se você aí que está vendo esse vídeo, tem um cabelo grande assim como eu, o nosso cabelo, conforme a gente vai virando, vai se mexendo à noite, faz com que ele bagunce muito no comprimento. Então, a minha dica é, quando vocês forem dormir, coloquem o cabelo de vocês todo para cima do travesseiro. Então, por exemplo, aqui está o nosso travesseiro. Na hora de dormir, eu pego o meu cabelo e jogo ele todo para cima. Então, eu vou me virando à noite, eu viro de bulso, eu viro de lado, o meu cabelo só bagunça essa parte aqui da nuca, porque o comprimento dele está todo para cima e não está bagunçando. Se eu deixo o meu cabelo normal, deito e durmo, ele vai ficar o quê? Bagunçando, rolando e tudo mais. Então, outra dica é isso, jogarem o cabelo de vocês todo para cima, se você vai dormir com a fronha de cetim, né? Agora, se você for dormir com a touca, é só você colocar ele todo dentro da sua touca, se você for dormir com a touca, que também super funciona, gente. Ó, essa minha aqui é tamanho GG, e como vocês podem ver, o meu cabelo fica todo dentro da touca. Então, isso que é bacana, né? Uma touca que realmente cabe o nosso cabelo todo, que era algo assim, que eu ficava muito triste, que toda touca que eu comprava no mercado, não cabia o meu cabelo inteiro dentro, gente. Então, olha só que bacana que fica, e protege os nossos fios aí do atrito, na hora que a gente vai dormir. E eu durmo com o meu cabelo solto, viu, gente? Eu não prendo o meu cabelo para dormir. E esse cuidado, gente, de usar uma touca de cetim, uma fronha de cetim, não é só para quem tem cabelo cacheado, tá? Para quem tem cabelo liso, inclusive eu tenho amigas que fazem isso, que usam touca de cetim, que usam fronha de cetim, que começaram a usar por minha causa, e que acharam que faz toda a diferença no cabelo delas, que é um cabelo liso. Então, muitas pessoas que têm um cabelo liso também sentem essa diferença usando a fronha de cetim e a touca de cetim em relação ao frizz do cabelo. Então, se você me acompanha e tem um cabelo liso e quiser testar, talvez faça a diferença aí no seu cabelo em relação ao frizz. Dica número 6. Use touca para tomar banho. Sim, por que que eu estou falando isso aqui? Porque eu, Laura, muitas vezes na correria do dia a dia, fazia isso de correr para o banho, só fazer um coque no cabelo e achar que o cabelo não vai molhar e correr tomar meu banho. O que que acontecia? O cabelo molhava e ficava com muito frizz. Por que? O nosso cabelo molho, ele vai bagunçar e vai ficando com mais frizz, né? Então, o que eu te indico é pega uma touquinha de banho, deixa dentro do seu banheiro, já deixa lá dentro para toda vez que você for tomar banho, você lembrar de colocar ela. Eu tenho essa aqui, que também é da loja Super Cacheada, ela é maravilhosa, ela tem esse plástico em volta, assim, toda rosinha, e por dentro ela é setim, gente. Olha só. Mostra ela por dentro para vocês. Por dentro ela é toda de setim, então também faz com que o cabelo não bagunce e não tenha frizz. Essa daqui é tamanho GG, então meu cabelo fica todo dentro dela, fica todo certinho aqui, não fica saindo para fora. Para o banho, gente, eu indico vocês comprarem uma touca, que realmente o cabelo de vocês fique todo dentro da touca. Porque quando eu usava aquelas touquinhas finhas de mercado, antigamente, o meu cabelo ainda saía para fora, porque a touca era pequena para mim, e mesmo assim o cabelo acabava molhando um pouco e fazendo com que ficasse com frizz, desmanchasse os caixos, e eu ficava muito triste, porque eu colocava a touca e mesmo assim molhava, porque a touca era pequena. Então nesse caso de tomar banho, eu indico vocês comprarem uma touca que o cabelo de vocês fique todo assim, ó, certinho dentro da touca. Essa aqui da loja Super Cacheada eu amo também, eles me enviaram um recebido e eu amo demais, porque o meu cabelo fica todo dentro dela. E esse é o tamanho GG também. O G também dá super certo, que essa fica até um pouquinho grande para mim. Gente, eu esqueci de tirar a... Esqueci de tirar o travesseiro aqui de trás e estava aqui batendo mal papo com vocês. E a última diquinha aí, mas não menos importante, que é sobre produtinhos. A Sala Online recentemente lançou essa linha que é a linha Day After, que é própria para a gente usar no Day After. Então tem o creme, o spray para a gente umedecer o cabelo e fazer aquela revitalização maravilhosa. Esse spray aqui, ele é térmico, então é maravilhoso. Ativador de caixas para a gente poder dar aquela ajeitadinha nos caixas que bagunçam. E também um gel para poder definir o cabelo, né? Se a gente está com aquele cabelo ali, aqueles caixas bagunçados, vir com o gelzinho amassando faz toda a diferença no Day After. Então também diquinha de produtos para vocês cuidarem do cabelinho de vocês no Day After. Então esse foi o vídeo, minhas lindezas. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas diquinhas, que vocês poderem usar aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no cabelo de vocês. Sigam essas diquinhas, adaptem na sua casa com o que você tem. Como eu falei, você não precisa gastar dinheiro comprando essas coisas, fronha de cetim, touca de cetim, touca de banho. Adaptem na sua casa com o que você tem, peguem um tecido, uma blusa de cetim, colocam no travesseiro, amarra uma blusa de cetim no cabelo e faz de touca. Ou então, como eu falei, compra aí na sua cidade em um pano de cetim, leva numa costureira e pede para fazer que também sai bem em conta. Se você tem a avó, a tia, a mãe que costura, melhor ainda, já pede para ela fazer para você a sua touca de cetim, sua fronha de cetim, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E claro, gente, o essencial vocês têm que fazer que é cuidar do cabelo de vocês, hidratar ele, nutrir, fazer uma reconstrução. É necessário que o seu cabelo também esteja saudável, que você tenha uma rotina de cuidados com ele para que ele dure mais dias bonito e para que ele dure mais dias de day after, né? O cuidado com o cabelo é o essencial e o primordial disso tudo. O que eu disse aqui no vídeo são dicas que vai ajudar vocês a manterem o cabelo com mais dias de day after, mas o cuidado do cabelo, ter uma rotina de cuidado, hidratar o cabelo, nutrir, fazer uma omectação, fazer uma reconstrução, isso é pelo menos o essencial que vocês têm que ter para vocês terem um cabelo que dure mais day after e que os caixos fiquem mais dias bonito, definido e cuidado, né? Se você já faz alguma dessas diquinhas que eu disse aqui, deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Para que outras meninas possam ver. Se você tem outras dicas que você usa e sente diferença no seu cabelo, deixa aqui nos comentários também que eu tenho certeza que vai ajudar outras meninas e eu vou amar saber porque eu amo as diquinhas que vocês me passam também, faz toda a diferença para mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam bastante que isso me ajuda muito, comentem aqui abaixo o que vocês acharam, se inscrevam aqui no canal para a gente poder bater 5 mil inscritos logo, batemos 4 mil inscritos esse mês, eu fico muito, muito, muito feliz e muito grata. Um beijo, minhas lindezas e até o próximo vídeo.